Faz dia que eu to andando já velho Já passei pelo rio, nem sei onde que eu to parando aqui nesse lugar E essa cadeira fez muita sacanagem Não vou desistir até encontrar ela mano Será que eu to vendo isso mesmo mano? A cadeira é você mano Véi, que viagem é essa velho? Ah não mano, de novo não velho Ah não velho, que viagem mano De novo mano, essa cadeira velho Rapaz agora já to florizado Vê se por onde será que ela foi Ah velho, agora é o seguinte Vou seguir aqui, vou ver se eu encontro ela aqui Ela só pode ter ido por lá mano Eu vou encontrar ela Dessa vez ela não escapa não Nossa mano Caraca mano Eu to no alcanceiro mano, atrás dessa cadeira Não to aguentando mais E agora eu não sei pra onde que esse trem foi Ei, Silvio Você mesmo Borenari Estou aqui dentro Como é que é? Será que você consegue me pegar? Não, eu não quero nem saber se você tá aí dentro rapaz Eu vou atrás de você agora Rapaz, me toca isso aqui dá medo hein Não vou atrás de você dentro agora Nossa mano, onde eu vim parar? Nossa mano, onde eu vim parar? Jeve, pede de aranha Nossa mano, jeve, pede de aranque Caramba, ainda vim atravessa mais duro Espera, cara, cadeira lá velho Agora você não me eu se capa não Caramba, vergonha que a chê é essa, eu não sei chegar com ela Vamos lá. 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 Estamos de volta, galera. E é isso aí, galera. Esse vídeo foi uma zoeira aí que eu fiz aí da cadeira, uns episódios aí da cadeira. Esse aí. Espero quem gostou aí, galera. Deixa o seu like e comenta aqui embaixo. E é isso aí. É um vídeo básico mesmo, zoeira. E é pra dizer o quê? Que o Bora é na área. Não vai parar com os vídeos. E vai ter muito mais aí. Obrigado a todo mundo aí. Que acompanha essa zoeira. É o seguinte. Eu consegui aqui esse PC aqui. Pedrada. Que vamos editar uns vídeos loucos. É o seguinte, galera. Deixa o seu like aqui embaixo. E tamo junto, galera. E vamos voltar com a série do Black, hein. E muitos vídeos engraçados aí de desafio. Vocês vão acompanhar aí. Agradeço a todo mundo, galera. Que tá acompanhando o Bora é na área. Tamo junto. Tchau. Obrigado. Vamos. 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 Vamos.